A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Segura! E aí! Ei! 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 Não, tá! Mas ele deu o tapa! Depois ele deu o tapa! Mas com a falta ele deu o tapa! Não precisa! Dois! Dois! Vai no gol! Vai! Vai! Valeu! Boa! 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 Valeu! Ô! Ô! Ele já tomou o cartão agora! Mano ali! Boa! Ei! Ai! Vai no cara! Su Rao! Boa! Boa! E aí! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ouvinte, ouvinte, Nicos, Nicos, vem buscar ela aqui. Não sai correndo não, aparece, dá opção pra ele jogar. Ele tá de capacidade, ele não pode cair não. Quem tá de capacete, tem que ir pra fora. Capacete, não pode não. Delivery só depois do meio dia. Capacete, hein? Capacete. Quem tá de capacete, só não pode. Tá bom, né? Tá bom? Deixa ficar a moça aqui do lado. A moça guarda, não pode cair não. Tá bom, é? O futebol é? É, não brilhando. Vem, vem da opção, vem da opção. Vira o jogo, abre o jogo, abre. Vem, vem da opção, vem da opção. Vem, vem. Vem, vem. Fica a torcida para dar um facinho. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.